Algumas pessoas até tem um discurso muito legal, dizendo, olha, eu vou ser isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou chegar aqui, eu vou chegar ali. O discurso é muito bonito, mas por dentro mesmo, não acredita que vai haver grandes evoluções, grandes transformações, grandes realizações na sua caminhada. E quando eles souberam que Davi estava na caverna de Adulão, eles foram procurar Davi, porque eles acreditavam naquele jovem, e falaram, vamos lá, vamos ficar com ele, porque eu não aguento mais viver perto de gente que só me acusa, só fala que eu não presto, só diz que eu não tenho jeito. Queridos, você tem duas escolhas, ou vai considerar que porque você não é cristão desde pequeno, porque errou, não será nunca um valente. Ou você vai acreditar que a sua atitude para com Deus hoje, e a sua atitude para com a sua família hoje, e a sua atitude para com você mesmo hoje, vai determinar o seu futuro, a escolha é sua. Eu estou dizendo, que se Deus falar para você, faça isso, faça aquilo, monte um negócio, empreenda um projeto social. Se Deus está falando com você, tem paz no coração, empreenda. Mas pastor, tem risco, não tenha medo, quem garante é o Deus que te deu a paz. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em 2 Coríntios 11, no versículo 1 até o 28, nós vamos ver tanto sofrimento na vida de Paulo, mas tanto sofrimento. Risco de vida o tempo inteiro, risco de açoite. Mas ele disse, olha, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta. Se o risco é com ele, eu vou. Se o risco é para ele, eu vou. Se o risco é para que a obra avance, eu vou. Se o risco é para que a obra avance, eu vou.